Não, 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 para, louco, mano, para, 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 desgraça, hein, você é uma gota serena Caraca, velho, é um saco Apoio que esse negócio fica emprestando, porque o cara fica, o cara atrasa Cala a boca Cala a boca Para o playboy voodoo Vamos lá, vamos lá E aí, é um gol Tá passando mal e o remédio, que é isso Entendi, não, é só tu testando Quero que ia bater Pô Não, se não deixar eu matar ninguém eu saí Aqui se faz, se paga quantos corações ficou Apoio, muito bom, fecha a atenção Não avisa, coração e terra, que pedra de homem não pisa, pisa. Que cheiro dela, não sai da minha cabeça. Pega esse quadro, pega esse quadro. Bate minha boca. Escuta a rosa suspirar. Oh, eu tô segurando a costa, hein. Boa. Boa Spy. Boa Spy. Chupa isso. Vem, 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 que eu tô... Mostro. Mostro, mostro. Planta que eu tô olhando, eu tô olhando. Tá onde? Costei de ferro. Eita, meia. Relaxa, relaxa. Vai vir, vai vir janela, vai vir janela, Nelson. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Eu tô mirado lá, eu tô mirado lá. Ele tá meia. Eu tô mirado em janela. Eu tô mirado em janela. Janela. Boa, parceiro. Ainda bem que eu não morri. Eu sou o peso, mano. Boa, chega a calma, mano. Aqui é meio de suporte. Mas vamo lá. Hã? Vamo lá. Aqui é meio de suporte. Aqui carrega o Tinho. Peraí, vai falar de LOL lá na casa do cacete lá. Eu estranho. A pé de gata aqui, mano. Pé de gata é foda, né, muro? Peraí. E aí, quem sobeu que a pé de gata é gruda. Peraí, meu irmão. A gente toda veio... Tá onde? Tá onde escana? Tá atrás das três caixas. Três caixas. Boa. Não deixa nem um kill pro caro. Ei. Vocês todos zoeiros no time. Fals. É, meu irmão. É o jeito. Eu tenho que baixar logo pra nós jogar. Ei, pode jogar. Faz formação, formação. Faz segurado. Tá costa. Costa, costa, costa. Costa aqui... Tá? Valeu, ó. Vti doido é. Vamo bem. Tchau, sabe? Ah, vai pra você, Roteiro, seu dele aí. Roteiro, rosa. Mentira, você é viagem. Manda um cabo e bem, vai pra porra. Vai pra porra, vai pra cá, né? É porque eu tenho que segurar aqui. É porque eu vou puxar... Né não? Ah, escondeu pra mim aqui. Tem dois Marcelo lá. Vêi, não sei pra que eu puxei essa barra, vai dar uma merda agora tão grande. Toma, toma cá, toma cá. Vou dizer nada a você, toma cá. Não, mas deixa eu ir. Vamos, vale a ação. Tem um Vananda ali que eu vi. Espera que eu mato. Relaxa. É Marcelo, é Marcelo. É Marcelo, mata Marcelo. Mostra, matou Marcelo. Mateu Marcelinho, mateu Marcelinho. Vamos entrar aqui, Spike. Vamos, vamos. Olha, olha, o Spike. Matou Rodrigo. Não, mano, eu falei. Tem um meio de bait, mirado. Mugol, enquanto pega essa C4, pega a C4, pô. Tô pegando B, tô pegando C4, não. Relaxa. Tá plantando B com... Vai lá, Mugol. Não, esse é o Spike foi a melhor. Tô plantando B. E essa é o 4 no meio. É um baitão. É habilidade. É para manter o psicológico deles. Vamos, 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 vamos. É o psicológico do caramba. Team unido. Team unido, vamos. Team unido, jamais seremos exercidos. Ai, meu. Ai, meu cú. Não, falei só. Eu acho que eu fiquei de um bait do caramba aqui agora, né? Ei, peraí. Sabia? Vamos, mas tem que sair em cima, em cima, em cima. Sabia, 44 deles. Tá no meio. Espera aí, cachinha. Atrás de um pouco. Cuidado. Não, mano. 54, 44. Eu não sou para administrar as balas agora, não. Vamos daí, vamos daí, mano. Para trás. Oi. Para trás. Oi. Para trás. Oi. 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 Estou falando de Stoic, bugou. Mugou? Oi. Cadê Stoic? Bugou, foi? Isso aí. Estava falando normal. Estira onda. Esto aí. Oi. Estou doce. Estou doce. Estou saudável. Caraca, quem foi que entrou na minha frente aqui? Na hora que eu... Opa. A frente é meio... Isso, mugou. Gostei de ver. Labou. Mas tem que ver. Gostei de ver um monte de gente de... É bagunça. Vai roxar a base aí, Spike. Vai roxar a base aí, Spike. Pois é, mesmo, Raniel. Falta. Volta para o outro lado, Raniel. Outro lado. Volta ali pela base. Coisinha aqui para onde você quer, Raniel. Olha lá, pirando. Eu vi. Vem embora, Raniel. Vem embora, Raniel. Vem embora, só de ser guarda, desgraça. Vou postar todo mundo aqui. Vou postar todo mundo aqui. Aqui, vamos fundoar, vamos fundoar. Não, diga, vai estar marotado. Vamos fundoar, não. Vou pegar aqui e vamos B. Meu Deus. Caraca, mugou. Ah, velho. Na moral, você já... Vai vir para C4, vai vir para C4. Vai vir para C4, historic. Ele está extra, ele está atrás de você. Ah, eu já matou. Desculpa. Delícia. Vamos para aí. Isso, meu velho. Isso. Vamos. A gente foi com a T5, porra. Vamos, vamos fundar, fundar. Não sou puxado. 9A aqui, está ligado que a habilidade é demais. Toma, palhaço. Dá uma pezinha aqui, alguém. Dá uma pezinha aí, fome, bom. Vou. Vai, irmão, deixa eu dar uma pezinha. Mas não tem ninguém lá, não, pô. Eu já olhei. Eu não perdi, não. Eita. Ajuda, cara. Eu vou, bruto. Espera aí, louca, meu irmão. O chateirão é louca, tá ligado? Eu venho pegar em mim aqui, nada a ver. Ele está bom, vai. Pô, o stress está a mim. Espera, pai. Vai aí. Me espera. Me ajuda, me ajuda, um gol. Estou chegando, pai. Está varando, meu Deus. Eu lasco osso. Papai. Vai lá, papai. Eu pego aí. Está varando, eu acho que vai vir janela. Espera, vai, não. Eu estou olhando de janela. Papai, está varando. Ela lascou para mim. Não, não vai ficar cheio. Mata ele, papai. Ah, não. Dá uma, não. Caraca, eu consegui empatar, velho. Vamos B, vamos B. Bora B, bora B. B geral de AK, geral de AK. Puxa, puxa C, puxa C. Nem cuspir, sem nada. Eita, graça. A pé de cinco de vez. De, graça, de, graça, de. Calma, calma. Eu já estava lá com tudo bem. Interessante, que eu acho que viu só eu passando ali, né? Calma. Vem lá, vem lá, o snipe lá atrás. Cuidado. Olha o Marcelo lá no post. Boa, Stroy. Vamos, 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 vamos. O Marcelo está meio, o Marcelo está meio. Eu estou sem kit, velho. Eu acho que fizeram nada aqui. Foi quem? Foi vocês? Foi eu, não. Eu não. Quem é o ataque de crise? É Nielson, velho. Vai, planta logo. Deixa eu te falar a merda. Vamos vencer o peixe d'água. 80. Estamos ali 80 nesse lucro filha da puta. Essa merda não tira bala. É, é, isso mesmo. Ô, Mugol. Segura daí, Mugol. Segura daí. Olha só quem vem no seu, no seu, nessa porta aí que vem da água. Tem uma porta mais do meu filho lá não para me dar. Tem. Eita, que spray da poxa. Spray cagado da poxa, é doido. Vamos fundar. Fui meio agora, tá ligado? Vamos fundar. Spray mais cagado do ever. Olha, se liga. O Marcelo vai roxar aqui. Vamos, Mugol. Pô, calma, vem, vem. Calma, spy, calma, spy, calma, spy. Hanielson, vem, vem com a gente, vem com a gente. Fica abuloso agora. Chora pro, chora pro meu disparaio. Pera, 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 pera. Calma, calma, spy, calma, spy, agora não. Peraí, deixa eu pegar essa cara aqui. Tá, porra, não vou botar ali. Ah, não vou deixar não. Pô, cai. Vai vir todo mundo aqui atrás. Onde isso? Marcelo atrás, Marcelo atrás, Marcelo atrás. 79. 79 atrás. Só um, ele morre. Aí, ó. Boa. Morreu já. Morreu já, spy. Vamos aqui. Aqui agora. Ah, não, 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 vamos lá não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Morreu não, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Para, vai, que isso é zoeiro. Morreu, meu. Caramba, esse bicho não morre, não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, pô. Vocês são doentes, eu sou, suas lepra. Peraí, mano, tá atorando, Lucas, ali atrás. Tô esperando vocês verem aqui. Ei, eu aqui, atrás de você. Ei, para, eu posso ficar atalhando, meu. Eu posso ficar atalhando. Eu tô atrás de você. Eu vou ficar abado pra passar a mesa, Miki. Não, não, vem, spy, vem pra vocês, os dois na frente, que eu tô com pouco de HP, velho. Pai, não tô dizendo, mesmo, ninguém tá atalhando aqui, não, menor. Vai que tá com quatro TVs, né? Ah, é. Vai lá na janela, na janela, gente, cuidado. Cuidado. Oi, oi. Tão ligado. Entra aí, entra vocês, velho. Vamos entrar, lembra que vocês me emprestam. Vamos ficar pegando costas. Ih, tá tirando o cara. Ei, Lucas, o que foi isso que tu fizeste com ele? Não, mano, olha isso. Tá a janela, Lucas. Vamos a granada dentro da casinha. Eu tô cheio de granada, vai dar a hora de estourar. Ele vai subir, ele vai subir. Olha o portão, o portão, o portão. Ele vai subir, não. É visitado, é aqui. Ali, ai, o portão, o portão. Direita, tá no portão, na direita. Pode ir, pode ir. Eu vi a cabeça dele, eu vi o capacete dele. Vai, vai, vai. Ele tá com quatro HP, né? Tu acha que ele vai fazer o quê, pelo amor de Deus? Morrei. Oh, Lucas, tu é muito ruim, doido. Caraca, vai se lascar. Vamos ver, vamos ver agora. Puxa e seco. Que merda, meu, vai se lascar. Olha a direita aqui, ó. Dá uma enxoa já. Tomado. Sai, sai, sai nele. Tá tudo... Vem cá. Ajuda, entra bem, entra bem comigo. Entra bem, entra bem. Entra bem. Tô indo, tô indo, tô indo, vai, tô indo, vai. Calma, vai. Vai, planta, planta. Olha a janela, olha a janela. Vem, vem, ajuda a outra aqui. Ajuda, ajuda a outra. Eu não preciso de dois pra plantar bomba, não. Mas pra ajudar, pô. Cala a boca. Ele vem fundo, ele vem fundo, vai na casa do cara. Ele tá lá na janela, ele tá lá. Anelso, tira a cara, tira a cara, Anelso. Olha, ele tá lá. Eu disse que ele tá lá na janela, janela, janela. Janela não, a janela do outro lado. Tira a cara, tira a cara, deixa ele vir, deixa ele vir. Relaxa. Ai, uma granada. Meu Deus, um flash. Um flash. Eu estou morrendo. Ai, meu Deus. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Boa, time. Boa. Olha pra trás, vê se eu não tava aí. Eita, desgraça. Eita, deu medo, velho. Eita, apare... A parede mexeu. Ei, ei. A parede mexeu, dois. Tato, três. Bora, bora, suar, suar, suar. Não, peraí. Peraí, peraí. Agora eu tenho medo que inventa o negócio aqui. Na moral, o mesmo, meu braço dos teixos. Suar, o Mugol, olha a varanda. O Mugol, olha a varanda. Eu fui lá pra trás, mas o mesmo eu tava na minha cama, tá aliás? Ele tá dormindo na minha cama. Ó, vou dizer agora. Passa um varanda. Passa um varanda, boa. É a... Então fechou, deixa eu ver. Ó, um varanda, varanda, varanda. Segura, segura, meu Deus. Eu tô sendo segurado, você abre. Eu seguro, relaxa, eu seguro. Puxou, morreu. Boa, parceiro. Pronto, eu tenho que passar por esse lugar aí, Mugol. Olha a sua varanda, olha a sua varanda. Eu tô fazendo isso aí, Mugol. Você tá muito mito. Eu gosto muito do que eu falei. Ei, mas eu vou até entrar príncipe pra não dizer que eu tô de rato. Gente que o povo é. Fala como é coisa, meu chato, sério mesmo. Bom, deixa de frescura, mô. Não, agora eu fico andando pra trair aqui agora. Não é só você não, meu irmão. Eu fiz isso, eu dei um pulo do caramba ele agora. Eu vou pegar os caras de plaga, mô. Cadê esse fichinho? Esse que tá onde? Cadê tu, Stray? Por favor. Velho, volta a tua posição. Meu Deus, Mugol. Caraca. Ô, Mugol, tu ainda agora tu tava reclamando que os caras não jogavam sério e tu não joga sério. Tum. O lesão. Tirei meio rosto do moleque. O lesão foi atacar e o espetão na cabeça. Bora o chafão da bola, o chafão do ar. Pegar as pernas. Denigo, por favor. 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 Não, 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 para. Louco, cara. Para, para. Desgraça. Cê se dá gota serena da doença impestrófica. Amion, amionosfine. Caraca, que B. Isso é uma merda. Vai daí. Vai embora, vai embora. Mano, solta o dedo do bom. Ei, na moral. Eu sei onde é que esse moleque tá. Mate, trai. Quinte, trai. Quinte, trai. Poxa, trai. Defusa, defusa que eu tô sem kit. Vai, minha. Tá vendo? Oh, cheio de kit eu tenho. Tu não tem, não? Tem, não. É um pior do que o outro. Mais vai dar pra defusar, vai. Camulesta, um. Eu não. Solta o dedo. Tu não tem kit, não. É sério, né, Nilson? É, né. Não tem, não. Pronto, né, amor. Eu tenho que outro mais kit. Se liga, se liga, se liga. Se liga o Sin, grega. Se liga o Sin, grega. Vai ser só... Passa aí, Tuxa. E aí? Pode não, pode não. Vou tentar, né? Parando, 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 Ruxan. Pega a costa, Nilson. Pega, Nilson. Pega. Paca a mula. Não, não. 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 Ai meu deus do céu, eu ia pra pata. Ei Raniel, cê aí Raniel. Sem basão se fosse de crise, viu. Ei, é sério, os moleques tão começando a apelar também. Vai ser B, véi. Não, costa, véi. Raniel, ele tá nem M14, tu tá de crise, vai, sou mais tu. Ah, M14 é melhor, mas tem que ser psicológico. Tá, vai, shift, 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 shift. Puxa, Cris. Tira a cara. Tira a cara, tira a cara, cê machucou ele. Machucou ele? Não dá a cara não, pô. Tira a cara, né, tira a cara. A risada de Raniel, só que nem aquela da negra, viu, sabe. É mesmo, não, é mesmo, véi. Vem pro jeitinho. Vai, Raniel, vai. Já era, né, vai. Não tira a cabeça, tira a menos, vai, mata logo. Se mata, se mata, né. Ah, meu... Vamo aqui, velho, o que mesmo do caralho foi esse? Ai, meu Deus. Coxa onda, bicha, ainda não foi, se matou. Strike, 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 presta a barra de pau. Próximo round, peraí. Próximo round não, tô aqui, colado com você. Capitão Strike, então. Capitão Strike, então. Ninguém B, procede, procede. Não, eu tô indo lá. Não, é P, é P, é P, é B. Isso é um merda, mano. Tá. Não, eu tô indo bem. Vamos lá, todo mundo no meio dessa bodega. Vamos lá. Vou roxar só depois de Stoy. Ai, fudeu Stoy, tá aqui, ó. Vem pra cá, Stoy. Tem vontade de vir, assim, ó. C4 aqui, C4 aqui, C4 aqui, C4 aqui, C4 aqui, C4 aqui, C4. C4 com um gol, C4 com um gol. Ah, onde é um gol? Aqui, aqui, onde eu tomo. Será que eu tenho que pegar essa merda aí? Ah, pô, pega ela. Eita, um idiota jogando transar, mas no meu pé. Calma, hein. 2 Stoy. Boa, time. Tá aqui, não. Ah, meu, B2, tá 126 que merece. 3 Stoy, presta aí. Próximo round, tá? Meu senhor. Próximo round, rapaz. Esse negócio de próximo round vai acabar, outro jogo, não ganhei, rapaz. Só falta isso mesmo, pô, como é que tá aí? É não. A MT? Não. Bora, tô com medo de ir, não. Tá com medo de ir pra QV, ó. Amassar meu time não, viu? Amassar... Ei! Viu, merda. Tá gostando aí, tá 126 de 2G. É. Caraca, vocês são pau mesmo, velho. Pau mesmo. Eu, você, dois filhos de um cachorro. Ele tá de barret também, B2, que é o melhor barretero. Stride. Stride é o melhor barretero. Melhor barreteiro é peso. Barreteiro parece que o cara deu uma barrada, mas é o cagão, tá ligado? Eu sou o melhor cagão. Da rua. Bota, bota, bota. Vai não, custa não, custa não. Bota não, sim, vinha. Vai só, Daniel. Vai, Mugol, vai, Mugol, vai, Mugol. Caralho, na maior mesmo, eu vi Mugol vindo comigo, velho. Filho da puta. Eu tava e voltei. Nossa, que nega que eu tenho aqui, dois, tá? Passar? 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 Passar. Passar. Ai, me deu moleque, ela tá lá dentro. Vai me e pouco. Ô, meu Deus do céu. Stride, é seu. Vamos, 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 vamos. Boa, boa. 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 Tá ligado que lá no colégio chegou uma aula nova agora, né? Eu sem kit, cara, tem que comprar isso. Lá vem a merda. Boa, Tim. Oi. Lá vem a merda. Eu vi a resenha. Acabar além de ir pro colégio. Tem que perder a paciência, acho que a gente tem merda de aula. Quem chega lá conversando de novo. Tchau. 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 Tchau.